Com este vídeo, pretendo que se familiarizem com o gráfico da função tangente de θ. Para fazer isso, vou desenhar aqui um círculo trigonométrico para podermos visualizar qual será a tangente de ângulos de diferentes amplitudes. Este aqui é o nosso eixo das ordenadas. Este aqui é o nosso eixo das abscissas. Este é o eixo das abscissas. E agora o círculo trigonométrico, que será algo mais ou menos, mais ou menos, assim. E também já falámos noutros vídeos que, se estivermos a considerar um ângulo com uma amplitude θ, estamos sempre a considerar um ângulo de vértice na origem e com um lado sobre o semieixo positivo das abscissas e o outro lado pode ter outro sentido qualquer, formando aqui o ângulo de amplitude θ. As coordenadas x e y do ponto onde este segundo lado intercepta a circunferência que delimita o círculo trigonométrico correspondem ao cosseno de θ e ao seno de θ, respectivamente. Portanto, a abscissa deste ponto é o cosseno de θ e a ordenada deste ponto é o seno de θ. Sabemos que a tangente de θ é o mesmo que seno de θ sobre cosseno de θ. Ou se pensarmos na origem, para ir da origem a este ponto, ao dividirmos as suas coordenadas desta forma, o que temos aqui é a variação das ordenadas a dividir pela variação das abscissas, o que nos vai dar o declive desta semirreta. Aqui temos a variação em y, o Δy, e aqui temos a variação em x, o Δx. Isto aqui vai dar-nos o declive, vai dar-nos o declive desta semirreta aqui. Vão ser os boços deste tipo que nos vão ajudar a perceber qual é a tangente para ângulos de diferentes amplitudes. Vou então apagar este ângulo que aqui tínhamos, mais o que escrevemos cá em cima e... Ok. Vamos então começar por criar aqui uma tabela. Vamos fazer aqui uma tabela e vamos ter vários valores de θ, para os quais vamos querer saber quando será a tangente de θ. Bem, talvez possamos preencher já aquilo que me parece ser o mais simples, que é quando θ é zero radianos. Quando temos uma amplitude de zero radianos, qual é o declive desta semirreta? O declive desta semirreta é zero. Nos pontos que se encontram ao longo da semirreta, o valor da ordenada é constante, independentemente do valor da abscissa que consideremos. Agora vou escolher outros valores para θ, mas vou escolhê-los de forma a que seja simples percebermos qual o valor da tangente para essas amplitudes e também de forma a que nos sejam úteis para a construção do gráfico da função y igual a tangente de θ. Vamos então pensar em θ igual a π sobre 4 radianos. Aqui temos θ igual a π sobre 4. Agora, porquê que esta é uma amplitude interessante? Por vezes pode ser mais fácil pensarmos em graus. Este é um ângulo de 45 graus. Reparem que a abscissa deste ponto e a ordenada deste ponto vão ser iguais. Talvez se recordem que tanto o seno como o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Mas o que é importante nesta semirreta é que qualquer que seja a variação que considerem na horizontal, vão ter uma variação igual na vertical, o que significa que o declive desta semirreta aqui vai ser igual a 1. Ou seja, a tangente de θ vai ser igual a 1. Ou então, como o seno de θ é igual ao cosseno de θ, quando dividimos um pelo outro, obtemos 1. Vou só voltar a limpar aqui um pouco estas anotações no círculo trigonométrico. Como vamos traçar aqui vários ângulos, não quero deixar isto muito confuso. Então, vimos que se tivermos θ igual a π sobre 4, a tangente de θ vai ser igual a 1. E se θ for igual a menos π sobre 4? Bem, isso fica aqui, vai ter o segundo lado aqui, e vou ainda desenhar aqui um triângulo. Qual é a abscissa desta interseção? É também raiz de 2 sobre 2, como em θ é igual a π sobre 4. Temos então aqui θ é igual a menos π sobre 4. E se pensássemos em graus, isto corresponderia a menos 45 graus. E agora o seno e o cosseno deste ângulo vão ser simétricos um do outro. O cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Ou a abscissa deste ponto é raiz de 2 sobre 2. E a ordenada deste ponto é menos raiz de 2 sobre 2. Então, qual é a tangente deste ângulo? Vai ser o seno a dividir pelo cosseno, ou seja, vamos ficar com menos 1. E conseguem ver isso aqui. A cada valor de x que considerem, o valor de y que lhe corresponde é seu simétrico. Vou agora voltar a apagar o que escrevemos aqui. E pronto. Temos então que em θ é igual a menos π sobre 4, a tangente de θ vai ser menos 1. Vamos começar a marcar alguns destes pontos aqui no referencial. Se assumirmos que este é o eixo dos valores de θ, deixem-me pôr isto visível, o eixo horizontal é o eixo dos valores de θ, e na vertical temos o eixo dos valores de y. Temos então que a tangente de 0 é 0, a tangente de π sobre 4 é 1, θ está em radianos, e a tangente de menos π sobre 4 é menos 1. Se só tivéssemos estes três pontos, poderíamos achar que o gráfico iria corresponder a uma reta. Mas vamos já ver que não é esse o caso. O que será que acontece à medida que o nosso ângulo se aproxima, à medida que ele se torna cada vez mais próximo de π sobre 2? O que acontece ao declive desta semirreta? Estamos a considerar este θ, e ele está muito, muito próximo de π sobre 2, o que faz com que esta semirreta esteja muito, muito perto de se tornar vertical. Logo, o seu declive será um número positivo muito, muito grande. Se formos mesmo até π sobre 2, o declive torna-se indefinido, mas à medida que nos aproximamos dele, o declive da semirreta tende para mais infinito. À medida que nos aproximamos de π sobre 2, por valores mais pequenos que π sobre 2, a tangente corresponderá a valores cada vez maiores. Vamos desenhar aqui no referencial uma assíntota, em θ igual a π sobre 2, e como a tangente tende para mais infinito, vamos ter um gráfico com este aspecto, a ir para valores cada vez maiores ao aproximar-se de π sobre 2. E o que será que acontece quando o ângulo se está a aproximar cada vez mais de menos π sobre 2? Nesse caso, o declive está a tender para valores negativos com um valor absoluto cada vez maior. Ou seja, o declive está a tender para menos infinito. Vamos então esboçar isso. Mais uma vez, a tangente de θ não está definida para θ igual a menos π sobre 2. Vamos ter aqui uma assíntota. E vamos ter o gráfico a aproximar-se. A tangente de θ vai tender para menos infinito. Portanto, é este o aspecto que tem o gráfico da tangente de θ neste intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Mas podemos continuar. Vamos agora pensar no que acontece assim que passamos π sobre 2. Se tivermos um ângulo com um lado aqui, um ângulo que mete só mais um bocadinho que π sobre 2 radianos, vamos ter uma semirreta com um declive negativo. E, novamente, se formos recuando para π sobre 2, o declive vai tender para menos infinito. Em termos gráficos, isto significa que o gráfico vai estar a aproximar-se desta assíntota, tendendo para menos infinito. E, à medida que o θ aumenta, o declive, embora ainda negativo, vai se aproximando, vai crescendo até encontrar este ângulo aqui. E qual é este ângulo? Estou a considerar que andamos mais π sobre 4. Ou seja, este ângulo é de 3π sobre 4. Portanto, este ângulo tem π sobre 2 mais π sobre 4. Ou seja, π sobre 2 é o mesmo que 2π sobre 4, adicionando π sobre 4. Ficamos com 3π sobre 4. E este é um ângulo interessante, porque vai formar com o eixo das abscissas, considerando este triângulo aqui, e vamos ter novamente um triângulo de amplitudes 45, 45 e 90 graus. E, portanto, vamos ter aqui um triângulo onde os catetos têm o mesmo comprimento. Mas, se pensarmos nas coordenadas deste ponto, agora é a abscissa que vai ser negativa e a ordenada vai ser positiva. Portanto, o declive desta semirreta vai ser igual ao declive da semirreta que tínhamos aqui, quando θ era igual a menos π sobre 4 radianos. Vamos ter um declive de menos 1. Temos, então, que quando θ é 3π sobre 4, a tangente de θ é menos 1. Depois, se rodarmos mais um pouco, até termos uma amplitude de π, quando temos θ igual a π, voltamos a ter uma semirreta de declive 0. Logo, a nossa tangente volta a ser 0. Avançando mais um pouco, avançando mais π sobre 4 radianos, o declive da nossa semirreta volta a ser 1. A tangente de 5π sobre 4 é 1. E depois, à medida que nos aproximamos de 3π sobre 2, o declive da semirreta vai corresponder a valores cada vez maiores, tendendo novamente para mais infinito. Reparem que, se considerarmos os dois valores de x nesta semirreta, a variação entre os dois é muito menor que aquela que existe entre as respectivas ordenadas. Assim, mais uma vez, o gráfico da função, o gráfico de y igual a tangente de θ, vai ser mais ou menos assim. Vai ter este aspecto. E isto vai continuar a repetir-se. Esta curva vai continuar a repetir-se a cada π radianos. Aqui atrás, vamos ter novamente y igual a 0, quando o θ é menos π. E posso já marcar mais esta assíntota. Vamos ter outra em θ igual a menos 3π sobre 2. E voltamos a encontrar tangentes de 1 e menos 1 nestes valores de θ. E o gráfico da tangente de θ, entre estas duas assíntotas, o gráfico vai ter novamente este aspecto. Vai ter uma curva novamente assim. E como esta é uma função periódica, avançando tanto no sentido negativo como no positivo, vamos continuar a encontrar mais e mais curvas iguais a estas em ambos os sentidos a cada π radianos.